E já que a gente está falando de vacinação, né, Isabelle? Paquetá, domingo, será, digamos assim, a região teste da cidade do Rio de Janeiro em relação à imunização. Assim como tivemos já em São Paulo uma cidade que foi toda imunizada e agora está sendo investigada a movimentação, Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, a prefeitura também vai imunizar todos os moradores. Tem uma série de exigências para garantir que você é morador de Paquetá e o prefeito já está vendo a viabilidade de fazer um carnaval fora de época depois da segunda dose de todo mundo. Rio Lobo vai contar pra gente. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pretende fazer um carnaval fora de época em Paquetá, em setembro, após os moradores do local receberem as duas doses da vacina contra a Covid-19. Segundo o município, o evento seria restrito à população local. No próximo domingo, a prefeitura vai realizar a imunização em massa da população da ilha, que fica na Baía de Guanabara. De acordo com o secretário de Saúde do município, Daniel Sorães, o objetivo da ação é testar o efeito da imunização em massa. Espero que a gente consiga avançar nessa pesquisa, poder mostrar os efeitos da vacina naquele grupo populacional, também avaliar todas as reações vacinais, a segurança da vacina. Quando a gente tem, de fato, efeitos da vacina em grupo, se ela acontece logo 14 dias após a primeira dose, 28 dias após a primeira dose ou somente com a segunda dose. Então, é uma pesquisa muito importante que vai falar um pouco do futuro de Paquetá, mas vai falar um pouco do futuro da cidade, talvez até um pouco do futuro do Brasil, depois de nossa população toda vacinada. A ideia se assemelha a uma experiência desenvolvida na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. O estudo feito pelo Instituto Butantan apontou que a pandemia da covid-19 pode ser controlada com 75% da população vacinada. Atualmente, 45% dos adultos que moram na ilha estão vacinados. A população estimada é de pouco mais de 4 mil pessoas, e mais de 1.500 vão receber o imunizante no próximo dia 20. O prefeito Eduardo Paes reforça que apenas moradores da ilha de Paquetá vão ser vacinados. Não é para quem tem uma origem de Paquetá, ou em Paquetá, enfim, de repente dizer que mora lá. O objetivo é esse, é um estudo, é um trabalho sério. É importante que as pessoas de fato morem lá, às vezes muitos deles se deslocam todos os dias, não tem problema, mas dá para agora dar uma de malandro. Minha avó mora em Paquetá, vou lá dar uma de malandro para ver se a gente vacina logo. Então, acho que a gente pede essa responsabilidade, por isso alguns critérios. É óbvio, se a pessoa mora mesmo, por acaso, tem lá o plano de saúde privado, nunca se utilizou do posto, nunca tomou uma aspirina no posto, se morar mesmo, óbvio que não vai ter problema. Para receber o imunizante, os moradores devem estar cadastrados no sistema da Clínica Municipal de Saúde Arthur Manuel Vilaboim. A Prefeitura e a Fundação Oswaldo Cruz vão espalhar pontos de vacinação pela ilha para evitar aglomeração.